Nesse momento aqui os profissionais, secretários municipais e também o pessoal do Grupo Mateus visitando a área do Grupo Coringa. A gente funcionou aqui uma indústria em Caxias para a instalação do Grupo Mateus na cidade de Caxias. O Mix Mateus vai ser instalado em Caxias, gerando mais de 500 empregos, aproximadamente 600 empregos. Os profissionais aqui, secretários estão olhando a área que vai ser construída. Serão mais de 10 mil metros de área construída. Uma grande loja, um grande empreendimento que será construído aqui em Caxias. As obras devem iniciar nos próximos dias. Secretários municipais. Eu queria que o senhor desse uma palavra aí, a gente colocar aqui nas redes sociais. Eu queria que o senhor destacasse, o seu nome é Antônio Marques, que representa o Grupo Mateus, diretor do Grupo Mateus. Aqui vai ser quantos mil metros de área construída? O terreno todo tem 60 mil metros, né? A nossa área do supermercado vai ocupar em torno de 22 mil metros do terreno. E vai ter mais de 10 mil metros de área construída, a nossa loja. Mais de 10 mil metros de área construída, 20 mil com área de estacionamento, né? Ou seja, o que vai ter nessa loja? É uma loja, é um atacarejo, é isso? É um atacarejo. O foco de vocês, né? O nosso forte muito é o varejo, né? É valorizar aquele contato com o cliente, o atendimento de carne e peixe, de frios, padaria, lanchonete. Essa é a diferença da gente com os outros atacarejos, que a gente tem muito o contato com o cliente. Não é aquele negócio só o produto lá na mercadoria para pegar e ir embora. A gente tem o atendimento ao cliente, isso é o nosso diferencial. A princípio, a expectativa aqui era de que fossem gerados 300 empregos, mas você já traz uma expectativa maior aí, num contexto desfavorável economicamente, nacionalmente, vocês estão gerando aqui, mas a ideia é que sejam geradas... A loja em torno de 600 e a obra 100 diretos e 200 indiretos. No momento da construção. No momento da construção. E a loja em torno de 600. 600 quando estiver em funcionamento, né? A expectativa do grupo para essa vivência agora na cidade de Caxias. A gente está ansioso para começar e inaugurar. A nossa expectativa é até o fim de outubro estar inaugurando a nossa loja. Muito bem. Naturalmente vai ter uma letra também aqui no restante da área do terreno. A ideia é ter um... Mais outro empreendimento aí. Muito bem. Ok. Aqui o secretário de infraestrutura... Só uma palavrinha aqui, secretário. Secretário de infraestrutura, Murilo Novaes. Aproveitar aqui o momento. Para Caxias, o que vai representar esse grande empreendimento? De grande importância o empreendimento que está chegando na nossa cidade. A empresa privada acreditando no município. Acreditando na administração nossa. Ela não vem por acaso. O Matheus está vindo para aqui porque ele está sabendo que o município está pagando. Esse funcionário está trazendo, gerando emprego, trazendo uma empresa que vai dar direto 600 empregos para nós. E reativando aqui uma área que estava obsoleta na realidade, né? Na realidade aqui, já no passado, na Caxias. Exato. Caxias tem esse apelido, né? A cidade do Jatrê. Jatrê, já. É uma empresa que gerou aqui mil empregos, o Saltoso, a Dali do Silvio, depois o Grupo Puri. E estava aqui em falência, né? E com a administração arrojada do prefeito de Jatrê, está trazendo empresas vindo apostar na nossa cidade, diante de tanta crise que está atravessando o nosso país. Essa parceria com o setor privado, ela é importante para dinamizar a economia da cidade? Porque a gente sabe que o poder público é um grande gerador de empregos, mas trazendo o setor privado, ou seja, foca em outras áreas, né? Na verdade, o que o poder público tem que fazer é isso, é fazer com que venha a empresa gerar emprego, para trazer, para deixar com que as cidades do interior do Maranhão, do interior do Nordeste, acredite só no município e no estado de gerar emprego. Tem que trazer empresas desse tipo para gerar emprego. São 600 novos pais de família que vão trabalhar aqui. Pais e mães de família vão trabalhar aqui. Então é isso, é a gente apostando, empresas apostando na nossa cidade. O Caxias está de parabéns com esse empreendimento, que não é mais sonho, é realidade. Estamos vistoriando aqui para começar a demolição dessas ruínas aqui e começar o novo empreendimento. Que não é só o Matheus, aqui vai se instalar faculdade, vai se instalar condomínios e outras. Vai ser um condomínio fechado de grandes empreendimentos aqui nesse antigo pátio do Curio. Muito bem, obrigado, secretário Murilo Novaes. Aqui os profissionais do Grupo Matheus, pessoal do município também, historiando essa área. Em breve aqui, Mix Mateus em Caxias.